Fala galera do Clube dos Amigos Aqui hoje eu vou fazer a corrida de Hot Wheels Só com meus 3 carrinhos Primeiro vai vir o velho que eu achei Todo personalizado Vamos por aqui O personalizado muito velho Acho que já foi uns 30 anos que eu achei Esse E esse ele é velho E agora vamos Cadê Não dá nada Tem esse O outro dele é bem simples Corre muito Não tem que ser da Hot Wheels Aí tem o Atas Feliz Que esse carrinho daqui Todo cheio de ar Vamos ver Amém Amém Amém